Ai, Sandra, que bom que você veio. Olha, a Luísa tá aqui. Hoje eu vou pedir pra ela fazer uma comida pra gente, tá? E você almoça aqui com a gente. Você é nossa convidada, tá bom? Não tem nada nessa casa pra fazer comida. Daqui a pouco eles vêm atrás de comida. Peraí que eu vou falar com a Patrô. Patrô, venha avisar que não tem nada não pra fazer de comida hoje, tá? Não, Luísa, pode fazer qualquer coisa, tá? E a Sandra vai almoçar aqui. Mas eu tô falando que não tem nada no armário. O armário tá limpo. Ai, Luísa, não fala isso. Faz lá. Tem alguma coisa, eu sei que tem, tá? Improvisa o que der pra fazer. Ah, tá bom. Eu vou ver o que eu faço, né? Porque sem nada aqui não dá pra fazer nada, né? Não, você é inteligente, tá? Não me faça vergonha, tá? Vai lá e faz alguma coisa boa pra gente, tá bom? Tá bom. Deixa eu fazer. Prontinho. Os últimos detalhes. Luísa, o que temos pro almoço? Viemos já. Já está após a mesa. Não, que palhaçada é essa aqui, hein, Luísa? Não tô acreditando. Ué, eu falei pra senhora que não tinha nada. O armário tá limpo, que não tinha nada aqui pra fazer. A senhora disse o quê? Faça o que tiver. Ai, Luísa, quanta ignorância. Sim, aí eu insisti. A senhora disse que não, que você é inteligente. Faça o que você der pra você fazer. Aí, sem nada, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu pude fazer aqui foi pegar, botar água nas tijeras. Ai, gente, Sandra, me desculpa, tá? Rátio, não se preocupa, tá? Eu conheço a Luísa e eu achei engraçado, viu? E aqui está a sobremesa. Menina, essa Luísa ainda me mata do coração. Eu não sei fazer nada se não tiver nada. Aí, o que deu pra eu fazer foi só isso aqui mesmo. Vamos, Sandra, vamos almoçar fora, tá? Numa churrascaria. Olha, eu pago tudo, não se preocupe. Eu tenho que fazer o meu melhor, ainda está por ruim. Deixa eu cuidar.